É o primeiro orçamento do Brasil com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo relatório final aprovado na Comissão Mista, as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão aumentar no ano que vem 7,2% em relação aos gastos deste ano. Esta é a previsão oficial de inflação para o país em 2017. Pelo relatório final aprovado na Comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880 para R$ 945. A economia vai crescer 1% e as despesas vão somar R$ 3,5 trilhões. Os pisos constitucionais na saúde e educação estão mantidos e são respectivamente de 15% e 18% das receitas. A votação ainda precisa ser encerrada na Comissão Mista de Orçamento. Faltam 263 destaques para serem analisados e votados. Esses destaques são emendas apresentadas pelos parlamentares para redirecionar recursos dentro do orçamento. Depois de finalizada a votação na Comissão Mista, o orçamento ainda precisa ser aprovado em sessão do Congresso Nacional, prevista para esta quinta-feira. Caso aprovado, segue para sanção presidencial.